Há cerca de um ano, seu Domingos, de 52 anos, descobriu que está com câncer. A biópsia diagnosticou dois tumores de 4 centímetros cada no intestino. Após fazer exames em clínicas particulares, ele foi encaminhado ao Hospital Orfiloiola, referência no tratamento da doença no Pará. Fui radioterapia, quimioterapia, exame médico tudinho. Nesse ponto, não tem o que dizer, foi tudo ótimo mesmo. No dia 28 de março deste ano, o paciente solicitou um leito para realizar a cirurgia, mas ainda não teve resposta. Até agora não fui chamar, talvez depois que eu morrer, acho que vão me chamar para operar. Pode ser, porque até agora... O senhor queria fazer algum pedido, seu Domingos? Sim. Consegui logo esse leito na filoiola, para poder operar logo. Valéria, filha mais velha de Domingos, é quem o acompanha nas consultas e exames. Ela conta que a família tenta animá-lo, mas que acaba sofrendo com o pai. Às vezes ele fica chorando pelos cantos, falando que já vai morrer, que já está chegando a hora dele. Aí fica falando isso, às vezes a gente não sabe nem o que conversar com ele, animar ele. E Valéria, como é que está sendo a luta do seu Domingos para vencer essa doença? Está muito difícil. Está muito difícil. A gente tenta de qualquer maneira, assim, ajudar ele, mas às vezes a gente não sabe o que fazer para levantar ele. Depois que falamos com o seu Domingos, a nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação aqui do Hospital Filoiola, que nos informou que a cirurgia de Domingos está programada para a próxima semana. A assessoria disse ainda que o hospital está com um programa de intensificação de cirurgias. A assessoria disse ainda que o hospital está com um programa de cirurgia 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 de